Olá lindos, essa luz aqui tá maravilhosa, eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês, tanto que vocês me pedem, vou dir quanto que custa as coisas, quanto que custa as coisas. Eu vou falar sobre preços, e assim, eu tenho uma tabela aqui, peraí, vou pegar ela. Essa tabela aqui, ela tem todos os valores que a gente pagou em tudo, porque sim, somos muito organizados. Tipo, aqui, a gente coloca assim, desde a compra do imóvel, até tipo, cara, imagina tudo, 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 tudo que vocês puderem imaginar, a gente coloca aqui. Até se a gente for no supermercado e comprou 60 reais de alguma coisa pra fixar uma prateleira, cola, por exemplo, tudo. Eu não gosto de falar os valores exatos, porque alguns eu ganho negociações, então é por isso que eu vou falar tudo em torno. Vocês vão ver o que eu vou falar. Essa cozinha, você vai pagar em torno de X a X, ok? Eu prefiro assim, eu não quero falar nenhum preço, tipo assim, ó, ah, eu paguei X mil reais nisso, e daí você se decepcionar, entendeu? Porque às vezes eu fico chorando pro fornecedor, tipo, por favor, dá um desconto, eu sou blogueiro e tal, eles dão um desconto especial. Então eu vou falar desse jeito no vídeo, tá? Vai ser mais ou menos. Então eu vou falar desse jeito no vídeo. Agora que vocês já deram o tour comigo, bora começar. Essa é uma luminária da Viralight, e o custo dela nas lojas é em torno de 600 a 750 reais. Isso daqui é um limitador de porta com imã, custo médio dele vai ser em torno de 100 reais. Falando do hall, a gente não tem luminária no teto, mas os espelhos tiveram um custo médio pra marcenaria fazer a base, que é isso aqui, ó, a estrutura de madeira de 2 mil reais, tá? O espelho foi 630 reais. Agora tá, o interfonezinho você vai encontrar em torno de 150 reais, um interfone bom, esse daí em teu braço. Aqui, a fechadura da Elsys, eletrônica. Pra quem não viu, ela tem a possibilidade de ser digital aqui, a gente não cadastrou nenhuma digital, e tem a possibilidade de digitar 100 e tal, daí você vai lá, pá, coloca 100, clica no joguinho da velha e pronto. Essa fechadura tem um custo médio na internet de 250 a 1.100 reais. Algumas coisinhas, se vocês quiserem, que eu estiver falando, me pede nos comentários o link da onde eu comprei, facilita mais. E só uma coisa, pra quem for pedir, leia os comentários anteriores pra ver se o que tu tá pedindo já não foi respondido, que às vezes não vai dar pra responder tudo. Vamos falar dessa saleta. Bom, o conjunto de poltronas Togo, eu comprei do contato do Mercado Livre. Eu fechei as duas com frete, se eu não me engano, foi por 2.000 reais, porque cada uma custou 900. Já com o tecido, a televisão é uma Samsung, ela custou 2.500, 2.600. O jardim eu nem vou falar, né, porque o jardim eu não me lembro. Esse foi o Guigar C que fez isso. Ele fez com musgo seco e... Ah, eu acho que não passou de 200 a 300 reais o que foi usado ali, tá? Vou falar aqui das prateleiras. Esses spots, que são os mini spot angle, eles vão ter um custo médio de 250 reais nas lojas, tá? Tem link pra comprar eles na internet. Os vasos são da Molli Design. Eu não paguei por eles. Lembra que eu falei que eles vieram atrás de mim e eles me deram esses vasos? Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem agora pra eles, pra eles me dizerem mais ou menos qual que é o valor pra eu falar pra vocês, pra ser bem completo. Mandei mensagem e eles já me respondem. Mas então daqui a gente teve as prateleiras de marcenaria, que tiveram um custo médio, são duas unidades, e tiveram um custo médio de 2.000 reais em MDF cru. Ó, são essas duas prateleiras aqui, né, tiveram os vasos e os spots, ok? A banqueta, ela é uma história engraçada e quem acompanha o minissérie sabe. O tronco, a gente tava achando, na internet, no Mercado Livre, tinha opções de tipo 2.000 reais até 300 reais. Só que eles não entregavam. Esse era o grande problema, porque o tronco é muito pesado, então as empresas não entregavam. E como é que a gente ia buscar? Frete saia caríssimo. Então, tipo, a minha mãe, que mora no interior, procurou o tronco, ela pagou 50 reais no tronco. Daí eu pedi pra um fabricante fazer esse pezinho, ele não me cobrou nada. E a gente pagou 150 reais pra pintar em volta e lixar o topo dele aqui, pra ficar bem acabado. Então eu não posso dizer pra vocês, ah, não vou dizer que tipo, ah, ficou 300 reais, porque eu ganhei o pé e tal. Então, mais uma coisa eu posso dizer. O bichinho é bom, gente. É uma coisa, assim, que ficou legal. Olha de longe. Vamos falar agora aqui da cozinha, né? Porque a gente teve marcenaria aqui, pintada. Aqui é cru, pintada, né? Com revestimento. A gente teve aqui, marcenaria cru, revestida com a lâmina da fórmica. Que, inclusive, é essa mesma lâmina aqui. Marcenaria, gente. Vamos falar do total, né? Que foi as prateleiras, a base do espelho, esse móvel, esse móvel da cozinha, todo ele, né? Que ele é todo de abrir aqui, com gavetas e tudo. Perfeito, né? Ah, ele é branco por dentro, tá? Ele não é a lâmina da fórmica. O que mais? A gente teve também, isso aqui, ó, essa porta. Tipo, isso aqui é a parte principal da marcenaria, né? A gente teve toda essa parede revestida de madeira cru. Daqui até lá. Foi feita essas duas portas aqui, ó, que são de correr pra dentro, né? Ó, tudo isso aqui. Tudo. E isso aqui também, ó. Esse baúzão, né? Que é um baú banco. Daqui, ele tem quase cinco metros. Daqui até lá, ó. Tudo isso, tudo. Marcenaria toda. Tem que deduzir certinho em cada parte. Mas é que bagunça, né? Fica tudo meio que junto no orçamento só. Foram 11 mil reais. Claro que a gente tem a pintura, né? Então, o MDF era cru, o MDF mais barato que tem, enfim. Mas eu achei um preço muito bom, tá? Ah, esqueci do totem. Mas o totem eu ganhei. Eu falei, ah, me ajuda, cara. Me ajuda. Daí o totem também é de MDF cru, revestido. Esse cabideiro, que é o Cabilite, vocês vão pagar em torno, né? Porque eu não vou falar. Isso aqui é o seguinte. Desse tamanho aqui, com fita de LED, vai sair na bela Itália em torno de dois mil reais. Eu acho super barato. Pelo que é. Por ter fita de LED, fonte e ele já é incluso. Só que isso aqui é um produto feito sob medida. Então, vocês vão ter que orçar o de vocês. Tipo, né? Vão ter que desenhar, enfim. Bom, a parte de baixo eu já falei de marcenaria. Decoração eu falo tudo junto com quadros depois. Tá, vou falar agora aqui do espaço do jantar. Depois eu volto pro quarto. Tá, vamos lá. Esse quadro da Camila, ele vai custar em torno de três mil e quinhentos reais nessa composição. Esse daqui é da coleção Cura, né? Que foi aquela fase... Lembra? Olha que bacana. Que ela tava usando a Gaze porque ela acompanhou a internação da mãe dela. Então, esse aqui em torno desse tamanho aqui, ele tem mais de um metro e meio de altura. Aqui deve ter mais ou menos uns oitenta de largura. Não, um metro mais ou menos. Ele... Três mil e quinhentos reais. Ó, a cortina que eu fiz na Spengler. Bom, como aqui é laje, eu pedi pra costura dessa bainha superior, ela ser feita mais alto, tá vendo? Porque daí ela esconde o trilho. Que é laje, né? Você não precisa se preocupar com isso quando você tem um cortineiro com gesso. Aqui foi feito esse acabamento com costura e desfiado. Ficou muito bonito. E aqui, ó, tá vendo? Foi costurado. Normal. Essa cortina, ela me custou... Deixa eu me lembrar, porque eu me lembro que a Mariana, que é minha amiga, me deu um descontão. Me deu uns vinte e cinco por cento. Ela custou mil eitocentos, tá? Mas ela tem ainda... Gente, eu esqueci de falar daquela cortina lá, tá? Essa cortina aqui custou cinco mil reais, tá? Que é esse metal aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse metal aqui, ó. Essa cortina de metal. Foi a mesma empresa que produziu. Então ela vem com varão. Esses valores são instalados, tá? Isso aqui. Isso aqui é caro pra c... Só que a gente fez um cálculo que se a gente... Lembra lá no início da minissérie que se a gente fizesse com caninhos, ia sair o mesmo preço? Caninhos de metal? A gente preferiu fazer com a cortina de metal, porque pelo menos a cortina de metal já era instalado. Cinco mil reais. E os caninhos a gente ia ter que comprar por quatro mil e pouco, fazer tudo. É caro. É caro pra caramba, mas é muito bonito. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Que na mesma loja, eu ainda fechei... Isso aqui, ó. Isso aqui é a persiana rolo da Hunter Douglas. Ó, tá vendo? Essas duas aqui, porque aqui é bem grande, né, ó. Deixa eu te mostrar, ela vai até lá, né? Isso daqui serve como blackout, gente. Essas duas aqui saíram três mil e quinhentos reais. Elas têm quase quatro metros, mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu olhar de longe pra ver o que que falta. Esses dois pilos custaram 150 reais cada um. Eles vêm com velcro embaixo. Mas a gente nem colocou. Pedra, vamos falar de pedra. Tá, sesca. Antes de falar de pedra, vamos falar. Sesca custou dois mil reais cada uma na promoção. Um dos lugares mais baratos que a gente achou. Dois mil cada uma. Essa daqui. A mesa custou essa mesa aqui oito mil reais, já com desconto. O ó de cara mesmo. Por quê? Porque a base, ela é feita... Gente, assim, ó. Se fosse só o tampo, era uma mixaria. Mas a base, ela é feita em chapa reta e fica redonda. Isso aqui são pouquíssimas empresas no Brasil que fazem. Então, tipo assim, essa mesa aqui, provavelmente, eu não vou vendê-la junto com o apartamento. Eu vou guardar num acervo. Porque agora eu tô fazendo um acervo, tipo assim, de coisas que eu gosto pra eu ter. Pra quando eu quiser usar nos projetos, eu uso e depois fica guardado no meu escritório. Eu tô fazendo um estoquezinho, enfim. Sabe o que que acontece? Os meus imóveis que eu ando vendendo, que vocês andam vendo, são imóveis de valor baixo pra Balneário Camboriú. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ô, Dani, coloca aí, por favor, o print. Balneário Camboriú ultrapassou Rio de Janeiro e São Paulo como o metro quadrado mais caro do Brasil. Então, eu quero só contextualizar uma coisa. Eu acho tudo caríssimo, tá? Só que na minha casa, assim, tipo, tem coisas muito mais simples do que tem aqui. Só que eu sempre assim, ó. Qual o cálculo que eu faço? Quando eu compro um imóvel, eu calculo quanto que eu tenho que investir e quanto de lucro eu quero ter. Como que eu faço esse cálculo? Eu vejo qual que é o valor dos imóveis reformados na região. Só que é claro que os imóveis reformados na região, eles, na média, custam muito parecido com o meu. Só que o meu é muito mais bonito. Tem muito mais atrativos. Então, por isso que eu ando vendendo muito rápido. Então, só por curiosidade pra vocês. Eu compro um imóvel num valor baixo, que é obrigado. Aí eu fico pesquisando na região quais que são os imóveis que vão competir com ele. Qual que é o valor que estão sendo vendidos, que estão recebendo mesmo. Coloca um valor parecido, tá? Olha, não tem dado mais que 10% de lucro. Isso é bem pouco. Pelo esforço que a gente faz, é bem pouco mesmo, tá? Não pensem que 10% de lucro é muito, não. Bom, a mesa foi essa facada que eu falei pra vocês. Mas provavelmente eu vou guardar ela. Não sei se eu vou vender. Não vale a pena eu vender essa mesa no projeto. Porque o cliente não vai me pagar pela mesa. Era isso que eu queria falar. Tá, agora vamos falar sobre esse... Deixa eu tirar meu tripé daqui. Sobre o travertino aqui, né? Bom, a gente fez travertino romano estucado, que é quando a gente fecha com resina os buracos, pra ele ter mais resistência à água. Um acalmamento legal é esse aqui do fogão que a gente faz, ele embutido, ó, tá vendo? Que vocês vão conseguir ver, ó. Ele embutido, ó. O fogão, ó, tá vendo? Ela fica perfeita, ó. Esse balcão com essa prateleira aqui custou em torno de 8 mil reais, já com desconto. Aqui eles fazem essa estruturazinha aqui, ó, tá vendo? Eles instalam tudo direitinho, você não precisa se preocupar com nada. Torneira, paguei 250 reais no Mercado Livre. Dispenser, paguei, acho que foi 55 reais. Agora eu não me lembro. Vocês viram que eles são escovados? Eu achei... Essa torneira aqui eu achei o máximo. Ela é muito boa, sério. Essa torneira eu compraria pra minha próxima casa, pra pôr na cozinha. Isso aqui eu comprei na Amazon, mas é da Tramontina. O Gui Garcia, da Decoração, falou que existe a da Tramontina escovada. Então o próximo projeto eu já vou colocar a escovada ao invés da polida. E foi 350 reais, mais ou menos, gente. Isso aqui foi 219, que é da Pixiluminação, que é a torre de tomadas, ó. O fogão foi 1.400, 1.500. De indução de duas bocas. Eu nem me lembro da marca. A Filco. Aqui dentro tem o buraco. Inclusive uma coisa que eu dou sugestão pra vocês. Trabalhem com uma marcenaria que dê muita manutenção. Tipo assim, que te dê respaldo, sabe? Eu só uso meu marceneiro por conta disso. A máquina de lavar eu já tinha, que tá ali do lado, ó. Tá vendo ali? Então em torno de 2.500 reais, né? Eu usei uma que eu já tinha. E a geladeira foi 2.000 reais, que ela é das mais pequenininhas, assim, e tal. Senão nem caberia aqui. Vou falar do revestimento. Vamos lá. O revestimento, ele revestiu piso, teto, paredes, tudo, né? Vocês sabem que foi um mobiliário, né? Aqui, MDF Cru, foi tudo mesmo revestimento da Protec. Ele tem um custo médio no mercado. O que que acontece? Você pode comprar ele de uma empresa, e essa empresa já dar instalado. Isso tem um custo médio de co-instalação. E o revestimento da Protecnica de 600 a 700 reais o metro quadrado. Não é barato. Daí vai depender do tamanho da quantidade que você for usar, tá bom? Se você quiser comprar só o produto, a Protecnica te vende. E daí você tem que ter uma mão de obra boa, qualificada, que é tipo o que eu fiz, né? Eu adquiri o revestimento, o produto e a minha equipe que instalou. Então isso você consegue, às vezes, economizar. Mas não muito, né? Porque a tua equipe também vai te cobrar por isso. Olhando desse ângulo que a gente tem o ar-condicionado, que vocês já sabem, vai girar em torno de 1.800 reais até 2.500 reais, nesse tamanho, né? Que esse aqui é 9.000 BTUs. E a gente pintou ele. Custou mais 150 reais pra pintar de pistola. É uma tinta específica, né? Daí a tinta teve um custo de 300 reais, mas foi comprado pro ar-condicionado, entre outras coisas. Como, por exemplo, a tinta não serviu só pro ar-condicionado, ela serviu também pra Cuba, pra base aqui, ó. Tá vendo? A Cuba, vamos falar no banheiro, né? A Cuba vai te custar... Ela é da Concry, que é essa marca aqui, ó. Ela vai custar em torno de 2.000 reais a Cuba, 2.500 reais a Cuba numa loja. E mais a base, que vai ter um custo, vai depender, eles têm vários modelos de base. Essa aqui é a Horizon, com a base Horizon. Você vai pagar, em média, 5.000 e poucos reais no conjunto, tá? Já vem com essa válvula oculta aqui. Só que não vendo o sifão aqui, esse sifão eu tinha guardado, então não sei precisar quanto que eu paguei na época, mas foi caro, igual um rim. Quer ver? Pera aí, deixa eu achar. É da Docol. Aqui, achei. Tá vendo a Docol aqui? Da Docol, eu sei que é muito caro, mas eu entrei no Mercado Livre outro dia, eu vi que no Mercado Livre tá 200 e poucos reais o sifãozinho cromado ou escovado, tem preto também, bem bom, achei o preço, porque eu sei que é uma fortuna isso aqui. Ah, e tudo é caro, né? Tudo é caro, 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 caro. Aí daqui a pouco vocês vão me perguntar, ah, eu vou de quando, em média, tudo, né? Aí tem aquela vara de LED, com a fita de LED. Numa loja, eu não paguei, tá? Você vai pagar em torno de mil reais essa luminária, tá? Tenho certeza. As argolas aqui, decoração eu já falo tudo, né? O vaso sanitário, eu paguei, esse foi na boa promoção, 60 e poucos reais, foi muito, muito barato. Chuveiro elétrico, não é a gás, eu paguei 180 reais. O perfil de LED é o seguinte, vocês sabem que eu sou lighting designer há 11 anos, 12 anos. Então, como o meu Instagram é popular e as marcas, elas são minhas parceiras, tipo, não é de publicidade. Eu desenho luminárias pras marcas, então eles não me cobram quando eu peço uma... Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, o Cabelight é desenho meu, então o fornecedor, ele acaba me dando. Então eu não vou poder precisar pra vocês muita parte de iluminação que eu tô por fora, assim, sabe? Tipo, eu precisei aqui a parte de... Vou dar um exemplo. Esse neon LED aqui da Alpertoni, ele vai custar numa loja em torno de 5 poucos reais o metro. Só que daí você não precisa de perfil de LED também, entendeu? Então, né, difícil eu falar pra vocês tudo assim, porque vocês sabem que eu desenho pras marcas e elas me dão algumas luminárias. Enfim. Ó, acabaram de me responder. Aqui é papuft, rapaz. A gente pergunta, eles respondem. Os vasos, eles têm uma... Nesse tamanho aqui, que eles têm vários tamanhos e formatos, vão custar uma média de mil reais. Cada um dos vasos, ó. Ai, que lindo esse aqui. Não tinha dado tanta bola pra ele. Olha isso, parece um coral. E agora eu vou falar de decoração e da roupa de cama. Essa roupa de cama, ela é da coleção do Gui Garcia com a Valentina Decor. Ele vai lançar daqui uns dias, eu vou postar lá no meu Insta. Eu gosto dela, bem jogadona, assim, ó. Ela vai ser em torno, né, a capa, as almofadas, em torno de R$1.685. R$1.700, mais ou menos. Ele acabou de me falar. Aqui, decoração é difícil de falar, porque, por exemplo, esse cassal foi R$200, mas o azeite em torno de R$35. Gengibre nem se fala, bem baratinho. A pedra de sal foi R$200, né? E aqui é tudo garimpo do Gui. Então, se você reparar, essas pedras, esses vidros aqui, ó. Tipo, tá quebrado o pé, olha ali. Tá vendo? Ele não é tortinho, assim, porque ele é bonito. Ele é tortinho porque ele tá quebrado, mas acaba virando um charme. Então, tipo, tem garrafa d'água. Por isso que eu acho que o Gui é, tipo, incrível, sabe? Ele não vai comprar coisa... Ó, esse aqui é de antiquário também, ó. Ele pagou uma micharia, ele me falou que pagou, tipo, R$30 isso daqui. Meu, é sério. Produzir só com coisa cara é fácil, gente. Tudo com coisa cara é fácil. Tudo, igual nós. Se nós tivéssemos uma verba muito maior, ia ser muito mais fácil. Mas não é a realidade. A pergunta que vocês vão me fazer, que eu já sabia que vocês iriam me fazer, é... Valdir, quanto que custa pra fazer um apartamento todo? A dúvida de vocês é sempre quanto que se gasta, né, pra fazer um loft desse. Arquitetura, design, decoração, é muito subjetivo. Dá pra você ir fazendo coisa e gastando muito pouco, tipo... Matheus Hilt, ele é um rapaz que trabalha com do-it-yourself, que é faça você mesmo. Nunca recomendo até seguirem ele. Ele gasta muito pouco com ideias geniais, fazendo coisas muito criativas, muito bonitas. Só que aquilo é um tipo de plástica, né? A gente faz aqui coisas mais cirúrgicas. Eu vou dar um exemplo pra você. Toda tubulação, tanto hidráulica quanto elétrica, foi feita. Então tem custos de engenheiro, tem custos da minha equipe de arquitetos, que eu não pago isso, mas eu já pago eles, né? A gente... eles já trabalham na equipe. Então tudo isso que você teria. Custos que eu não tô falando aqui. E outra, a gente faz desde a tubulação elétrica. Então vai fio, que eu não tô falando pra vocês. Vai um quadro de disjuntor novo, que eu não falei pra vocês. Vai tanta coisa que eu não falei pra vocês. Então assim, não são coisas plásticas. A gente não muda só uma parede. A gente faz obra. Porque quando você vende, que é o meu caso, aí você tem responsabilidade aí por algum tempo, né? De arcar com tudo que fique perfeito. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A média pra vocês comprarem um imóvel podre... Podre, que você tem que fazer tudo de novo. Você vai estar gastando aí em pelo menos, gente, pra fazer bonito, tá? Pra fazer bonito. Você vai estar gastando numa média de pelo menos R$30,00 o metro quadrado. Isso pra você fazer tudo. Valdir, eu faço por R$1.000, cara, que bom. Eu faço por R$5.000, que bom. Cada um com a sua estratégia. Tem R$1.001 particularidades. Que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo de preço por causa dessas particularidades. Então não quero que vocês levem a mal. Nem que foi muito caro, nem que foi muito barato. Eu achei que o custo que foi investido aqui foi mais de R$1.000. Foi um pouquinho mais, tá? Médio. Não foi baixo, tá? Gostaria de ter gasto muito menos. Mas, enfim, a gente vive num mundo pós-pandemia, onde tudo aumentou muito. Então era isso que eu queria falar pra vocês, compartilhar com vocês. Quem quiser link, pede ali embaixo. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.